Cuidado com suas palavras. Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Noêmia Noronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, estou eu aqui com a minha garrafinha de sempre e agora eu estou carregando a minha garrafa, colocando água, bebendo bastante água por dia, 2 litros por dia, que é o necessário que o humano precisa beber. Por quê? Para prevenir doenças como as infecções, como as pedras nos rins. E é por isso que eu comecei a beber 2 litros por dia de água. E quer saber como eu estou conseguindo beber bastante água por dia? Já vou falando pra você baixar aí esse aplicativo Beber Água. Nele você marca quantos litros, quantos copos você está bebendo. Eu arrumei essa garrafinha aqui e sempre estou colocando água nele. Quando eu termino de beber tudo, eu vou nesse aplicativo e marco quantos de litros, quantos de ml, quantos de copos de água eu estou bebendo. E aí eu fico por dentro sabendo quantos litros estou bebendo por dia. Esse aplicativo é muito fácil, simples e ajuda muito a gente. Esse aplicativo está me notificando, mandando uma mensaginha, um plim aí no meu celular para me beber água. E eu vou lá e lembro de beber água. Então não tem mais desculpa, hein? Notificação é com o aplicativo Beber Água. Beba água. É bom pra saúde. Pega sua bíblia aí para nós lermos a passagem que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Diz assim, Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víporas. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há imbundância no coração disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo final. Porque por tuas palavras serão justificado, e por tuas palavras serás condenado. Hoje o tema é um pouco forte, mas eu quero dizer que uma experiência que eu já fiz, que eu passei e eu fazia, do que não pensamos quando estamos fazendo isso. Dos 12 anos aos 16, eu fui muito rebelde com os meus pais. E todas as vezes que eu discutia, que eu brigava, que eu batia uma porta, eu gritava, eu quero ir para o inferno. 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 Tudo que tinha a ver comigo em uma discussão, em uma briga, eu falava sobre inferno. Infelizmente, o que eu não pensava em todos esses momentos é como é o inferno. Será que eu realmente quero ir para lá? Você já ouviu falar aquele ditado? A boca fala o que o coração está cheio? Pois é, esse ditado é verdadeiro e acabamos de ler aqui em Mateus. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Jesus garante que no juízo final, todos irão dar conta das coisas ruins, das murmurações que falamos com a nossa boca. Nossas palavras têm tanta importância, é muito sério isso, que no versículo 37, Jesus mesmo deixou claro aqui para nós, que nós seremos com as nossas palavras abençoados ou condenados. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Agora eu te pergunto, você realmente quer ir para o inferno? Você realmente tem certeza do que está falando? Fica com essa pergunta. E agora nós iremos falar o que é o inferno? Porque tanto na hora da raiva falamos essas palavras que não sabemos a realidade do inferno. Muitas vezes lemos a Bíblia, ouvimos dizer sobre o que é o inferno. Mas se arrepender dessas palavras, parar de falar dessas palavras, nós não queremos. O inferno é lugar de tormento. Vai haver pranto e ranger de dentes. Aonde o fogo nunca, nunca apaga. E onde os bichos nunca morrem. E as pessoas que vão para lá, nunca vão sair de lá. Nunca poderá voltar de lá. Imagina você gritar seu pai, gritar sua mãe, gritar Deus. Pai, tira-me daqui, é sofrimento. Mãe, socorro, tira-me daqui. Deus, socorro, me tira-me daqui. Eu quero ir para o céu. Me dê mais uma chance. E infelizmente, ninguém poderá te ajudar. Porque enquanto você tinha sua chance, você não quis. Você rejeitou a sua oportunidade. Eterno não é 100 anos, não é 10 décadas, não é 50 décadas, não é milhares de décadas. Eterno é uma linha, é uma corda que nunca vai acabar. Eterno é para toda a eternidade, para todo, sempre. Nós estamos acostumados com o que tem fim. Mas naquele dia, nunca mais terá fim. Depois da morte, aonde tu queres passar? Na eternidade? Nos céus ou no inferno? O inferno existe sim. E o céu também. A nossa bússola é a palavra de Deus. Deus deixou. Para nós seguimos a palavra dele. Para que enquanto vivemos aqui, enquanto tivermos vida, buscarmos consertar todos os dias. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Nós pecamos. Temos DNA de pecador. Mas o verdadeiro cristão, aquele que busca estar firme na rocha, firme na palavra. Aquele que busca estar e chegar um dia no céu. É aquele que não se conforma com o pecado. Mas luta todos os dias para vencer o pecado. Luta todos os dias para buscar a santificação em sua vida. Para conseguir vencer o pecado. Para conseguir a misericórdia de Deus todos os dias. Para que quando ele vier, estaremos subindo da glória. Enquanto estamos vivos, devemos decidir viver para Deus. Buscarmos a Deus. Guardar, meditar, observar e obedecer a palavra de Deus. Obedecer a Deus. Como está escrito em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecarmos contra ele. Contra ti. Então devemos sempre buscar e obedecer a Deus. Buscar a entender a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. Para que possamos cada vez mais buscar a santificação. Melhorando e buscando para não pecar contra ele. Nos consertando todos os dias. Até que Jesus venha para buscarmos. E se ele não vir, para que o dia de amanhã, que a gente não sabe se estaremos vivos. Mas se a gente morrer hoje, daqui a um segundo. Ou morrer amanhã. Se a nossa hora chegar, para que possamos estar no melhor lugar. A vida é um cronômetro regressivo. Para decidirmos aonde iremos morar. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí para ajudar em divulgação. Comenta nos comentários. Compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Fui.